Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Meu nome é Hugo e eu faço parte da equipe da Plenitude. Eu quero meditar com você no texto de Jonas, capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá para a grande cidade de Níneve. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao pôr de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Diz-se, levante-se e ora, seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Jonas era um profeta do Senhor. E o Senhor chamou ele para que ele pudesse pregar o arrependimento para a cidade de Nínive. Uma cidade que tinha alcançado níveis de pecado altíssimos e já tinha chego na tampa do Senhor. Então, Jonas o que ele faz? Ele se apronta, só que ele vai para o lado oposto de onde Deus tinha chamado ele. A pergunta que sempre vem à nossa mente logo de primeira, quando nós lemos esse texto, é... O que Jonas fugiu? O que Jonas não foi para Nínive? A questão é que o povo de Nínive era um povo inimigo de Israel, era o povo assírio. E eles eram conhecidos como um povo totalmente, extremamente violento. Então Jonas deve ter pensado, o que eu vou fazer em Nínive pregar para este povo que é inimigo do meu povo? E Jonas ele pega e vai para um lado totalmente oposto, para Tarsis. Os estudiosos dizem que Tarsis hoje fica ali na região do sul da Espanha, que isso fica a uma distância de 4 mil quilômetros de onde Jonas deveria ir. Pense bem, uma viagem dessa naquela época era uma viagem que despenderia muitos recursos financeiros. E Jonas ele investiu esse dinheiro para poder o que? Fugir do Senhor. Os religiosos daquela época, os povos que não serviam o Senhor, eles acreditavam que Deus, eles regiam determinadas regiões. Então Jonas, não sei se Jonas pensou com eles, mas ele pensou, pela distância que ele ia percorrer, ele deve ter pensado, vou para bem longe. E talvez lá o Deus Israel, meu Deus, ele não me encontre, eu estarei bem distante dele. Engano de Jonas, porque não temos como nos esconder do Senhor. Por onde quer que você vá, Deus, ele está com os olhos sobre a sua vida. Mas vamos andar um pouco mais na história de Jonas. Jonas, ele decide ir para um lado totalmente oposto. Jonas, ele é o responsável por atrair uma tempestade sobre a embarcação, sobre o navio que ele está. Isso nos traz uma lição, que quando nós estamos distantes da vontade do Senhor para as nossas vidas, nós somos responsáveis por atrair tempestade para as nossas vidas. E não somente para as nossas vidas, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Jonas, neste caso, ele atraiu uma tempestade sobre a vida de todos aqueles que estavam na embarcação junto com ele. Por vezes, quando nós estamos longe da vontade do Senhor, não é somente tempestade sobre a minha vida que vem, sobre a sua vida, mas também às vezes para a sua família, para as pessoas que te amam e que estão perto de você. E muito mais disso, muito mais do que isso. Estarmos longe da vontade do Senhor, distantes de Deus, nos traz prejuízos para as nossas vidas. Jonas, ele trouxe prejuízo para essa embarcação. Através da desobediência de Jonas, toda a carga que estava naquele navio, ela foi jogada ao mar, trazendo prejuízo para aquelas pessoas. Eu te faço uma pergunta. Para onde que Deus tem te chamado e você tem ido para bem longe do Senhor? Por vezes, pessoas, elas ficam reticentes em abandonar algumas coisas que Deus tem pedido para abandonar na sua vida. E essas coisas têm feito com que você vá para longe de Deus. Para onde que Deus tem chamado você e você não tem vindo para perto do Senhor? Eu aprendi uma coisa, que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade do Senhor. Este é o lugar, este é um lugar seguro. Olha, Jonas achou que ele estaria muito bem longe de onde Deus chamou ele, mas foi muito ao contrário do que ele passou. Para o lugar onde ele estava indo, ele trouxe tempestade sobre a vida dele e sobre aquelas pessoas que estavam próximas dele. Vejam que você sabe da história, um grande peixe vem, engole Jonas. Jonas, ele é jogado ao mar, esse peixe vem, engole Jonas. Ele fica três dias no interior deste grande peixe. Este peixe leva Jonas exatamente para onde Deus queria que ele fosse, para Nínive. E quando Jonas, ele vai para Nínive, ele prega o arrependimento sobre aquela cidade em poucos dias. Toda aquela cidade, inclusive a começar pelo rei, todos se arrependem e reconhecem o Senhor e Deus não traz juízo sobre aquela cidade. Pare e pense sobre a sua vida. Onde Deus quer que você esteja neste momento? Porque onde Deus te colocar, é lá que Deus quer te usar. Talvez você tenha fugido do Senhor e Deus quer que você seja usado no meio da sua família. Deus quer trazer mudanças sobre a sua vida, mas você tem fugido da presença dEle. Então, se eu posso te pedir uma coisa, eu peço para que você escute a voz do Senhor e que você vá correndo em direção dos braços dEle, em direção da vontade do Senhor. Eu gostaria de orar pela sua vida neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance os meus irmãos que estão acompanhando, ouvindo esse breve devocional neste momento. Eu quero pedir que se tenha pessoas aqui que estão fugindo da Tua vontade, pessoas que por vezes precisam abandonar algo na vida delas, para que elas possam ir de encontro ao Teu querer, Pai. Eu peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito incomode os meus irmãos e que eles venham, Pai, de encontro a Ti e que eles sejam usados, meu Pai, naquilo que o Senhor tem proposto para a vida deles, Pai. O Senhor tem planos e projetos nas nossas vidas e através das nossas vidas e que este seja o dia onde rotas sejam alteradas, alteradas para correr de encontro ao centro da Tua vontade. Por isso, meu Pai, eu te peço, faça isso, não somente para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe e até a próxima.